Música Programa Médico Religião de semana, nós estamos de volta aqui, a Fé Bahá'í. Agora nós vamos conversar sobre leis e princípios. Ou seja, como é a vida de um religioso do segmento Bahá'í, desde o dia que ele nasce, ou seja, antes até, desde o dia que ele é gerado, está dentro do ventre da sua mãe, até o dia da sua morte. Nós vamos conversar com o Inaê Pinheiro, que vai nos dar essa informação. Tudo bom, Inaê? Tudo bem, Luzia. Queria agradecer por esse quadro. É do nosso artista plástico, Roberto Damasio. Ele fez o nosso Santuário do Bábio, que fica lá em Israel, em Haifa, e é uma preciosidade. Ele nunca foi... Qual é o nome desse? Esse é o Santuário do Bábio. O Bábio é o primeiro mensageiro da Fé Bahá'í. Certo. Ele nunca foi lá, mas ele vê as fotos e consegue reproduzir tudo aquilo que ele sente e enquadra. Fica em Israel, na cidade de Haifa. Perfeito. Muito bonito. O local é incrível. Aliás, como todos os espaços religiosos de vocês, bem bonito. Apesar de não ser uma flor, bem bonito. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas leis, desde que a criança é gerada até o dia de nossa partida. Não é isso? O indivíduo Bahá'í, assim, a gente entende como o corpo e a alma, né? Então, a concepção, a gravidez é um momento sublime do ser humano, né? Porque é onde realmente se faz, nessa concepção se faz essa junção entre a alma e o corpo. E aí é gerado o indivíduo, né? Então, a própria mãe, a gente entende como a primeira educadora, porque a mãe, no ventre materno, ela faz as orações para aquele indivíduo seguir a fé. Então, vamos lá. Quando uma mulher Bahá'í, ela fica grávida. Existe uma comemoração entre vocês por essa gravidez? Isso. Então, essa mulher, ela vai nutrir esse amor já de Deus nesse ser, nesse indivíduo. E a comunidade pode comemorar da forma como quiser, mas sempre ensinando a essa mulher que ela precisa fazer as orações, né? As orações para a grávida, específicas para aquele momento. Então, vocês têm umas orações somente para a grávida? Específicas para o momento da gravidez. E é muito rico, né? Porque aí já faz aquela conversa, já vai educando. E o que ela passa para esse bebê? O que são essas orações? Porque a gente entende que no ventre materno, a gente está se preparando para o nascimento, para esse mundo. Assim como a gente se prepara nesse mundo para a morte. Então, no ventre materno, a gente vai não só desenvolver o nosso corpo físico, pernas, braços, ouvidos. E a gente não precisa desse corpo físico dentro do ventre materno. Mas a gente está se preparando para esse mundo agora. Então, essa mãe, ela também vai nutrindo esse ser com as orações, para que ele também vá desenvolvendo as virtudes espirituais já no ventre materno. Quando ele chega nesse mundo, aí sim, com o corpo todo desenvolvido, aí ele vai utilizar tudo aquilo que ele pôde gerar naquele momento, né? Então, as virtudes espirituais, nesse mundo, ele também vai se desenvolvendo para que essas virtudes ele possa utilizar na vida após a vida. Certo. Então, vamos lá. Eu posso chamar de rituais? Não. A gente não chama desse... Como vocês chamam? Mas a forma como a gente faz as nossas ações pode ser um ritual, pode ser. Qual seria o primeiro ao nascimento da criança? Então, tem essas orações que faz como grávida. Tem uma frase que é dita no momento do nascimento da criança. Ela é uma frase em árabe, ainda não consegui aprender. Mas, e depois, essa mãe vai amamentar e vai fazer orações no momento da amamentação também. E aí, ao longo da vida desse indivíduo, ele vai tendo responsabilidade dentro da comunidade. Tá, então vamos lá. Quando ela nasce, algum mais velho ou o próprio pai ou a própria mãe fala essa frase? Aquele que estiver perto da mulher. Certo. Ele vai falar uma frase... Para o neném. No ouvido do neném. Na hora que ele nasce isso. Perfeito. E a mãe, toda vez que for amamentá-lo, ela também tem as orações para fazer para esse... Isso. Tá. Ele é batizado? Então, na Fembarraia a gente não tem batismo. Ele vai desenvolvendo dentro da comunidade e aos 15 anos ele faz a sua declaração Baháia. Ou seja, ele diz, ok, eu entendi quais são os princípios, eu entendi que Baháia é um mensageiro para essa época. Entendi que eu, estando dentro da comunidade Baháia, eu preciso servir a humanidade, então eu me declaro Baháia. Então, com 15 anos ele atinge a maturidade e aí ele pode dizer e escolher qual é a fé que ele quer professar. Então, aí ele se declara Baháia. Ele assina esse cartão, que é um cartão de declaração, onde ele dá testemunho daquilo que ele está afirmando, que ele é Baháia, que ele entende que Baháia é um mensageiro para essa época. É, né, Luzia? Tá. Gente, não fui eu não, tá? É o cartão que é a si mesmo, para cima e para baixo. Aí ele faz essa declaração de fé aqui. Isso. Quer dizer, mesmo ele sendo menor, ele pode fazer. Com 15 anos, exato. Certo. Os pais terão que assinar também? Não, quem assina é aquele que testemunha o momento dele de assinatura, pode ser outra pessoa. Perfeito. A partir daqui, ele faz parte da comunidade Baháia. Exato. Desde criança, ele é um membro da comunidade Baháia, mas nesse momento dos 15 anos é quando ele tem a maturidade suficiente para entender a consciência e dizer. Para discernir se realmente quer continuar ou não. Exato. Mas então é necessário que ele, desde pequeno, leia tudo sobre a religião, para que quando ele chegue nessa hora de optar, ele esteja consciente do que ele está entrando, não é isso? Exatamente. Exatamente. E é muito bonito isso, porque quando a criança tem até 5 anos de idade, a família vai nutrindo essa criança com os ensinamentos dentro de casa. Após os 5 anos, ela começa a participar das aulas Baháia para a criança, onde são ensinadas as virtudes espirituais com práticas. Então, elas vão praticar aquilo que elas estão aprendendo. Aos 12 anos, ela entra em grupos de pré-jovem, onde eles começam a entender como eles podem se melhorar e, se melhorando, como podem melhorar a comunidade em que eles vivem. E, quando eles fazem essa ligação, eles começam a pesquisar outras religiosidades também, não só a comunidade Baháia, porque eles precisam entender qual é a melhor forma que eles podem se posicionar naquela comunidade em que eles estão. Então, até mesmo quando criança, a gente tem parte dos estudos, o estudo dos mensageiros de Deus, porque dentro da fé Baháia, a gente tem a revelação progressiva. Então, de que Deus sempre veio e sempre vai vir, trazendo a renovação da Palavra Sagrada. Então, esse indivíduo, ele precisa, necessariamente, conhecer as outras religiões para entender o porquê que Bahá-olá é manifestante para essa época. Então, quando ele faz essa escolha, ele faz consciente, uma vez que ele estudou as outras religiosidades também. Ele passou pelos livros sagrados das outras religiosidades também. Então, essa declaração, por isso, dos 15 anos, que a gente entende ser a idade da maturidade, onde ele já passou por toda aquela fase de conhecimento próprio, que é a do pré-adolescente, e ele já está se preparando para uma vida adulta. É, de novo, eu gosto sempre de comentar sobre isso. De novo, existe algo de parecido entre as religiões, né? Porque, na religião católica, a criança faz a comunhão. Na religião judaica, a menina e o menino também fazem a confirmação. É quando lêem pela primeira vez a Torá. E também, na religião muçulmana, o jovem também se declara muçulmano a partir daquele dia e que está de acordo com tudo que está no Alcorão. Quer dizer, apesar de serem de religiões distintas, vocês têm as suas coincidências. Mas lembrando sempre que as religiões que eu falei, as quatro, são abrahâmicas. Então, creio eu que venha daí essa coincidência de algumas coisas, né? Até pela questão de evolução histórica, né? Para a gente entender de onde a gente veio, a nossa ancestralidade, tudo aquilo que envolve a nossa vida, para que aí sim a gente entenda a nossa posição, o propósito da nossa vida dentro desse mundo. Então, é importante a gente ter todo esse estudo, essa bagagem, para que a gente possa não só melhorar a nossa alma, nosso desenvolvimento humano, mas também melhorar a localidade em que a gente vive. Tá. E aí, essa criança, 15 anos, aí ela se declara. E aí, ela tem alguma vida, alguma atividade dentro da religião? Aí, começa a pesar algumas responsabilidades. Certo. E é muito bonito ver como que eles começam a entender a importância deles dentro da comunidade. Então, com 15 anos, por exemplo, uma vez que você se declarou Bahá'í, você pode, por exemplo, fazer o seu testamento Bahá'í. E o testamento é um documento em que você vai colocar não só a declaração de tudo aquilo que você tem, que possui, mas também você começa a descobrir o quão generoso Deus foi na sua vida, o quão misericordioso foi. Tudo aquilo que você tem, você começa a ser grato por aquilo. Então, você escreve e você coloca à disposição de outros. Então, você pensa, reflete sobre como compartilhar aquilo que você tem. Um testamento Bahá'í. Então, o que consta nele? Então, você pode colocar não só aquilo que você possui como bem material, mas também fazer uma reflexão daquilo que você já teve. E você começa a colocar a sua gratidão ali por escrita. E ela já pode fazer isso com 15 anos. Com 15 anos, exato. E ir renovando anualmente. E aí, o que seriam essas novas tarefas dela a partir do momento que ela se reconhece e admite ser Bahá'í? E aí, então, por exemplo, as crianças começam a ser educadas nas orações, mas com 15 anos ela precisa fazer, por exemplo, as orações obrigatórias. Então, são três tipos de oração obrigatória. A curta, a média e a longa. E aí, você pode escolher uma das três para você fazer durante o dia. Então, a curta é sempre ao meio-dia, no período de 24 horas. A longa pode ser dentro desse período de 24 horas, qualquer momento que você quiser. E a média são três vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, o indivíduo fica responsável por escolher uma das três formas e fazer sempre, todo dia, essa oração obrigatória. É uma forma de você se conectar com Deus e também dar esse testemunho de que reconhecer Deus na sua própria vida. Então, ela é obrigatória porque é um mandamento, é uma lei Bahá'í, para que esse indivíduo se fortaleça na fé. Outra coisa, ele precisa fazer acompanhando o calendário Bahá'í, porque dentro da fé Bahá'í a gente tem um calendário próprio, que é composto de 19 meses com 19 dias. O último mês, ele é dedicado ao jejum Bahá'í. Então, esse indivíduo maior de 15 anos declarado, ele precisa cumprir o jejum. Então, ele faz o jejum, ele não come nem bebe durante o período de 12 horas, que é do nascer do sol ao pôr do sol. Então, durante esses 19 dias. E ele vai fazer as suas orações nesse período também. Entendi. De novo, coincidentemente com os muçulmanos, como islâmicos, né? O que é o jejum para vocês? Então, o jejum é o momento em que você vai, inclusive, desintoxicar o seu corpo, a sua alma. É o momento em que você vai comungar inteiramente com Deus, que vai refletir tudo aquilo que passou durante o último ano. E você vai projetar todas as bênçãos que você quer e você deseja para a sua vida, para o próximo ano. E é o momento de limpeza, né? De você se centrar em entender o seu ser, entender o poder de Deus na sua vida e criar essa união mais plena possível. Então, você tira tudo aquilo que te distrai, né? Tira as coisas da sua visão, da sua audição, os maus dizeres. Você limpa o seu coração e também o seu corpo físico do alimento e da bebida. E por que não se alimentar? O alimento, ele faz... Quando você não come o jejum, ele começa a fazer com que você abaixe um pouco a sua energia, né? Então, é muito interessante como que as pessoas, no momento de jejum, aquilo que poderia ser um gatilho, já passa a não ser. Porque você não liga mais para isso. Você começa a se centrar e ter um motivo para você acalmar a sua energia e voltar seus pensamentos para Deus, que é o princípio do jejum. Porque, por exemplo, dentro dos mandamentos, as mulheres em período de menstruação, as grávidas, não precisam fazer. Aqueles que estão viajando, não precisam fazer. Porque precisa de energia para que façam as coisas. Mas, aquele que estiver em jejum, ele começa a reduzir um pouco mais, né? E aí, ele começa a se centrar naquilo que verdadeiramente importa, que é Deus. Então, ele esquece. E também limpa o organismo. Demais, demais. Então, você começa a entender melhor o que você está consumindo, né? Também. O que você coloca no seu corpo. Às vezes, a gente come até de forma compulsiva. Nem só por desejo. Então, você começa a entender a verdadeira necessidade. O que é necessidade e o que é desejo. E outra coisa, dentro dos princípios barrais, é a eliminação dos extremos de riqueza e pobreza. Quando você está em jejum, você se equivale a qualquer pessoa, a qualquer ser vivo da Terra. Então, você entende aquele que passa fome. E, na hora de que você quebra o jejum, você entende aquele que tem o que comer. Certo. Então, nesse momento, você acalma os seus pensamentos e começa a refletir tudo aquilo que está ao seu redor. Será que a gente já percebeu o nosso vizinho, se ele precisa de alguma coisa? Será que a gente já percebeu as pessoas que estão à nossa volta, na rua, tudo? O que eles precisam? Então, nesse momento, o seu corpo está desperto. Mas, ao mesmo tempo, está livre das distrações. Então, é muito bonito para você ver esses extremos de riqueza e pobreza, que você começa a entender qual a sua posição dentro desse mundo. Então, o jejum, ele te faz refletir. Muito. Muito. Então, é uma benção. Ok. E limpa o corpo. Bem, chegamos aqui até os 15 anos. Daqui a pouco, nós vamos saber um pouco mais. Então, vamos ao nosso intervalo e já voltamos.